Então, eu sempre digo que o povo nordestino, o público nordestino, é muito alegre. Apesar de ser uma região do país que é um povo muito sofrido, acho que o povo acostumou tanto e acabou criando essa força gigante que é a alegria que o nordestino tem. O nordestino começa a manifestar a sua alegria desde quando começa a tocar Luiz Gonzaga, um forró para de serra, passando pelas bandas mais modernas hoje, entrando pelo sertanejo. O nordeste, na verdade, é a região do país onde mais se faz festa. Eu sempre digo que o nordestino bate a bater, pega dois pedaços de coco e bate um no outro assim e já sai dançando. É impressionante como o povo aqui, principalmente nessa época do ano, nas festas juninas. Luciano, o que o público de Natal pode esperar do show de vocês? Ah, de tudo um pouco. Nosso show, apesar de como a gente sempre fala, por sermos artistas, onde a temática é falar de amor, mas o show é muito dinâmico. Então pode esperar aí, muito romantismo, mas pra cima. Um show alegre. Alegria o tempo todo e que... E com certeza a galera de Natal vão sair tão satisfeita quanto vocês devem. Tomar um quentão pra dar uma... Vamos, já vou pedir um quentão aqui pra esquentar. Amor bandido que ele te fez E nova história O que vocês tem no fim Mais uma vez E como rio nos calmar Você vem me procurar E enquanto em meu peito Esse amor que ele não quis te dar E onde a chance nunca sou Sem medo de ser feliz E onde for eu O coração do meu A honra que eu acabei de dizer A honra que ele não quis te dar